Música A foto é em cima do Suba A foto é em cima do Suba A foto é em cima do Suba Sempre em posto na líquida Vou lá em cima Ok, vamos lá A foto é em cima do Suba I'm always wakin' up in cold sweats like I got the flu My daughter é G She stopped me killin' in front of her before the ace of two And I ain't killin' nothing but two So I never know when they do something to you Suba A foto é em cima do Suba Olha a máfora chegando A Milka passou A Milka prefere tocar Deixa com o Suba Whoever met a real new rockstar This ain't no guitar, but this a clock My God told me to promise you gon' squeeze You better let me go the day you need So bitch, pop me on that n***a, get the bus Bruno Henrique Suba Cortou a lia Sobra da pane I got the mop, watch me, watch them like detergent And I'm ballin', that's why there's diamonds on my shirt Slide on outside and flip the block back My junior popped, I'm in left and blopsided We spin his block, got the rebound, then it's robin' Give me one time, you can't cross me again Deu o lençol do Mateus Suba Acabou batendo de frente É o Renato ali para o Anápolis Suba A vida do Renato, suba 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 Para o Anápolis Suba Suba O Colomeio virou ali o Mateus Suba Nós somos black people e nós não temos que se sentir assim Nós não temos que protestar porque vocês nos tratam errado Nós fazemos isso porque nós precisamos